Oh, Colo! Oh, meu Deus! Colo, Toto, Sálvio! Está de volta! Meio que é pessoal, daqui é o Osilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, FIFA Ultimate Magic no canal. Mais um episódio da nossa série fantástica de FIFA e vamos continuar, desta vez, vou trazer aqui o 4-3-3 como tinha prometido, vocês sabem que se eles têm jogado com uma tática que é o 4-5-1, acho que é o 4-5-1, 4 com os dois médios defensivos, os dois aulas, um médio ofensivo e um ponto de lança, neste vídeo vamos ter um 4-3-3, muito dito por vocês nos comentários, que é a melhor solução dito por vocês, a maior parte do pessoal diz que o 4-3-3 é o ideal para a liga portuguesa, tendo em conta os seus jogadores, vocês trazem aqui uma equipa com uma novidade, uma aquisição nova que vocês fez à liga portuguesa porque é mais nem menos que Iker Casilhas conseguiu comprar por 1.300 coins com 51 contratos, que é bem porreiro, algo me parece, nada assim de especial, mas é, ainda há cartas a 6 e 7 mil, mas estão algumas a ser a 1.000, entre 1.200, 1.600, por isso vocês ainda não têm casilhas, perdão, podem conseguir contratar por meros coins, entretanto, aqui no banco é igual ao litros, o Silvio vai jogar desta vez com... Slimani na frente, Gaetano na esquerda, salvo na direita, o make-up com João Mário, Danilo e André André, defesa com Jefferson Maicon, Paulo Oliveira e Maxi Rodrigues com o guarda-redes Casilhas, lembrando de vocês que, e o Silvio disse no último episódio, irei trazer Jefferson EF ou Laiun EF, é uma das próximas transferências que o Silvio vai fazer, também há o Slimani 81, ainda não fui ver se está ao mesmo preço que este ou não, mas se estiver pelo mesmo preço, o Silvio irá contratá-lo com certeza, vamos avançar e ver o que é que dá, o que é que temos como adversário, lembrando de vocês que o Silvio está bem encaminhado na 5ª divisão, depois de ter perdido aqueles dois primeiros jogos por desconexão, lembrando que a console do Silvio, a outra, estava amarrada, o Silvio perdeu cerca de 3 jogos, com o tipo de cair, a console desligar-se, incluiu 2 jogos nesta divisão, a partir daí o Silvio empatou 1 e ganhou todos os outros, acho que 4 jogos, o Silvio tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, se não estou em erro, mas preciso ganhar, preciso ganhar, não tenho a certeza que este jogo me dá a promoção, mas depois nós no fim vamos checar isso, juntinhos. Este é um adversário com uma equipa da Liga Espanhola, praticamente o Barcelona por completo, tirando Benzema, Kroos, e ali o médio esquerdo, o resto é tudo o Barcelona, e o Pepe, também tem o Pepe, Pepe é a nossa central, nação portuguesa que vai estar, e o europeu, em França, amigos, se vocês não tem aqui os fones ligados, e agora há alguns jogos para ir, eles só precisam de uma semana para ser os campeões. Sim, eu acho que o problema é que os jogadores vão se sentar e relaxar um pouco, mas o Manchester fez um pouco diferente, relatou o jogo de maneira diferente, não sei se vocês gostaram ou se não, mas acho que a maior parte do jogo também me tocou, foi de uma forma positiva neste jogo, irei fazer mais ou menos a mesma forma, está em uma equipa, vamos ver o Ketanis, é o primeiro jogo que vou fazer com esta tática, estou mesmo a testá-lo aqui com vocês, temos um bom futebol, tbeitando direto para a oposição, tem que fazer isso, Ai não acredito em que se estavaürando, era bem, era assim abriu-se, �iss Landon, Vê vai, não taken de bons futebol, fecha, 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 canceta, que eles só jogadores de qualidade mas na prova nível não leva-se a caminhoidian, nada, 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 esqueça de que é algumaibu, Para Pepe, Pepe, Pepe arranca, bola para Sergio Busquets, bola para Iniesta, Iniesta, o Barcelona que desmanchou de maneira categórica, o Real Madrid por 4-0, no Bernabéu, uma cena nem psique, a alma, o Max, e não começa já a partir os rins aos homens, porque os homens querem rir, e não tem, João Mário, também uma novidade aqui do Pantelo, se ele já o tinha na equipa, já não usava muito, agora aqui com esta tática de dois médios centros, Temos João Mário, temos André, André, temos também Adrien, temos vários jogadores para esta posição, Iniesta, fecha, 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 Sergio Busquets, Isso, Jefferson, Olha, olha, Um brinco, Chilza, sério, Para o Mário, Ai, sei lá, paz, é para o salvo, Já faltava, né, amigo, já faltava o Spiel, sorry, Oh, meu Deus, Parece que cada vez que passa um vídeo ou uma live, tem que sempre expirar, Estou aqui, se eu preciso horas e horas, nunca expirou, começa a gravar, É logo que sentindo, sentindo, né, É uma cena doente, Dez, ele está a ficar muito bem a bola, se ele está aqui a ser dominado, Maike, que é, já, normal, equipador também aberece, Eu não vou abaixar os braços, ui, Slimane, calma, olha para trás, Vou jogar de medo, Mário, perder, não, Danilo, vem, Vai com a bola aqui para a direita, para Maxi Pereira, Não ressaltou, João Mário, Lé, miúdo, Ah, vocês estão muito nervosos, Se vocês estarem muito nervosos, Pois a coisa não corre, Oh, bem fechado aqui para o Jordi Alva, muito rápido, aquele miúdo, Olha para o Sérgio Busquete, já na frente para a Benzema, Uma vez a mena dá para trás para a Iniesta, Iniesta consegue, livrar a salida do quarto, Já dá para a direita para Alex Vidal, Alex, Alex, Vidal, ora, Olha, olha, brinca, brinca, Oh, meu Deus, isso é estômago, Da tua cabeça, Vem, vem Toto, Olha para Gaitão, Outra vez para Toto, E esta dupla deve estar quase aí, Porque Toto Sáber está quase, Quase de regresso aos Galvates, Quer dizer, ainda tem que faltar um pouco, Mas, já faltam mais, Olha para João Mário, Eu vou jogar, João Mário vai cruzar, Ai, Oh, que valeu entra, Como é que é possível, Zé, Eu não vou querer muito outra vez, Deixe, Quando a oportunidade, De pôr os dedos com o Sissetem, Este homem deve estar mesmo todo burradinho da colega, Como é que é possível, Eu, eu fiz mesmo parte comigo mesmo, Ah, era bem, Jefferson, Jefferson, Vem, Calma, Gaitão, Olha o homem, Olha o homem na procura das bolas, Isso, Bola para André André, Bola aqui no meio, Para Jumar, Jumar já aqui para Danilo, Danilo, Ai, se ela passa, É falta, Bem, parecia, Não, Dá-te, É uma cabeçada, É no Pepe, Vamos tentar marcar gol, Não é, Se der um grande artista, Ah, mas todo mundo, Meu mundo, Biquinho, Sou um biquinho, Cá Montes, O que é tu andas a fazer à tua vida, Bola para Croce, Cuidado, É muito perigo, Bola para Iniesta, Iniesta para Croce, 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 Está a desmarcar, Maicon, Que senhor, Este Maicon, Olha ainda, Nilo, Aqui já para Toto Salve, Toto Salve por velocidade no jogo, Onde é que é da Slimane, Está a aparecer, Está a aparecer semana na área, Já está, Onde é que é da Slimane, Bem no corte, Bem Nico, Vai ganhar, Bola para André André, Está a fazer André André, Está aqui bem para Danilo, Danilo está aqui à espera, Com o jogador André, Já entrou André André, André André, Não passa tão mal, E está fora de jogador, Come on, Fecha, 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 Isso, Não deixa jogar, Fala Mário bem miúdo, Bola em Jordi Alves, Já que é muito de se subir, Piqueza e etc, etc, Está o duval choque, Está com a bateria, É o costume, Não é amigo, Vocês, Sabem que vocês têm sempre o duval choque, Para dar o tilt, Bola em Daniel Alves, Bola em Daniel Alves, Para a direita, Para Alex Vidal, Não é o que é isso, Aquela Alex Vidal, Acho eu, Olha, Ah, sério, Estás a oferecer, Bolas a ele, Estás a oferecer, Tu estás a oferecer, Ele aproveita-se, Um para tu, Um para tu, Está certo, Estás a dar bolas, Ou Iniesta, Isso é uma prendezinha daquelas, Por os dias de Natal, João Mário, Bola para trás de ver a Maxi Pereira, Bora lá Silvio, Se tu consegues dar a volta da situação, No último jogo, Nós conseguimos dar a mão de vir a volta, Para o último já, O que é que não conseguimos neste tamanho, E vai Nico, E vai Nico, Vai fazer o Gaetan com a bola, Vai fazer o Gaetan com a bola, Já passou, O menor, E depois passa a bola, O Ter Stegen, Na figura, Se tu já podias estar a ganhar, Não por um, Mas por dois, Se tu podias estar a ganhar por dois, Tiveste oportunidades para isso, Meu Deus, Deixa eu jogar, Aaaaaaah, Anda, Anda, Como eu não percebo nada disto, Anda, Toto, Eduardo, Salvia, Bem, Toto, Olha as pautas, Chega no árbitro, Toto, Penalti, Oh my God, Como é que é possível outra vez, Ainda Jefferson, Anda Jefferson, Cá que está, Isso, Acredita, Oh my God, Ah, Estás a passar para quem? Eduardo, Oh my God, Oh Jordi, Oh Jordi, Olha, 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 Oh meu Deus, O que é que é isto, Que jogo, Mas o que é isto, Se tu podias estar a ganhar por mais, Meu, Podias estar a ganhar por mais, Que um golo, Não podias estar a ganhar por dois, Olha, Picha, Ele nem fez nenhum arremato à baliza, Este tipo está todo comido pelas abelhas, Oh my God, Agora, É que está? Estás a fazer um grande jogo, Estás a fazer um grande jogo, Por isso, Não posso estar triste, Não posso estar triste, Bora, André, André, Vora aí, Cross, André, Não pode ser anjinho, André, Estou a ir até canto, Oh my God, O guarda-rede agora não lhe apeteceu. É muito, é muito, Silvio. Ui! Anda, Suleimani! Oh my God, este homem não desiste. É na raça, Suleimani! Tome, Suleimani! Outra vez! Ele está cá! E ele está cá! Percebe-me ou não? É mais que justo! É justíssimo! Meu Deus, mesmo assim, o total salve! Ainda falhou-me aquilo! Como é que é possível? O total salve está mal! Oh my God, Suleimani! Um a um! É sempre a sofrer! Não há outra hipótese, amigo! É sempre a sofrer! Ora, fecha, fecha, Suleimani! O resto é conversa! Isso! Olha para Jefferson! Oi! Ai, Suleimani! Começa a puxar cartões! Começa a puxar cartões! Eu acho que quase não deve ter trazido os cartões para o jogo! Deve ter... Mete para trás! É se tivesse esquecido dos cartões no balneário! Anda, Maxi! Mas se tivesse desculpas no balneário! Vai pessoal! Vai para trás! Vai para trás! No primeiro lugar! Vamos! Olha as faltas, Sr. Árbitno! Tenha atenção às faltas, Sr. Árbitno! Oh my God! Mate! Isso! Olha! Vem jogar ele! Seu está aqui com problemas do olho! Freire o jogo! Fica a puxar! Fica bem, virar o jogo! Ah, esqueci isso. Está lá o Iker. Ai, até saltou. André, vem aqui a pegar no jogo. Está bem, né? Uh, isto é muito perigoso. Muito perigoso, amigo. Vocês não podem fazer aquilo. Vem, João Mário. Bola para Toto. Já passou? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, era tão linda esta jogada. Um bocado de fuso, mas... Bem, André, André. Bem, Toto. Coló. Oh, meu Deus. Coló, Toto. Sálvio. Está de volta. Oh, meu Deus. 65 minutos. 2 a 1. André, André. Mas que passe. E Toto, de primeira, a meter a bola, onde os guarda-redes não gostam, num cantinho. Eduardo Sálvio. Eduardo Sálvio. Mais conhecido por Toto. Sálvio. Muito forte. A voltar. Sergio Busquets. Ele agora está aqui a trocar a bola. Tentar e tal e tal. Se vai descer da ofensiva para a defensiva. Para a equipa ficar mais... Não subir tanto. Isto é. Bola em Dani Alves. Dani Alves a dar aqui para Kroos. Kroos. Vai virar o flanque. Muito bem virado para a esquerda para Jefferson. Que vai fazer com os nomínios mesmo perfeitos. Ou não. Por acaso não saiu tão bem. Mas serviu. Serviu. Gaitan. Gaitan. Vai entrar na área Gaitan. Vai fazer Gaitan. Já tirou o Kroos. Muito bem. Kroos. Uma limpeza. Daquelas mesmo perfeitas. Bola para Sergio Busquets. Toto. Está sempre presente. Para Sergio Busquets. Para Kroos. Kroos para Iniesta. Iniesta dar aqui para frente para Sergio. Mas não há mais ninguém para frente. Estás maluco. Tu cabeça. Vai Jefferson. Jefferson. Já passou por dois. Jefferson. Já passou por três. Não. Jefferson. Não faças isso. Não faças isso. Ola para Danilo. Danilo tem Toto. Tem Toto. Abra outra vez. Mais uma vez. Vamos Toto. Já passou por dois. GOOOOOOOL. É revira. Volta no marcador total. 3 a 1. Oh my god. Este é um jogo de Toto. Sálvio. Vai buscar. Que passe aqui de Danilo. Toto com o pé esquerdo. Assim. Vale a pena. A funcionar. E de que maneira esta tática amigos. Em termos defensivos. Sofriu um golo por culpa própria. E de erro. Um erro. Veja que o Silvio se cometeu. Desde então. Tem sido a dizimar. Estes contra-ataques são lutais. Neste 4 a 3. Aqui com o Silimano. É funcionar mais que um 9 falso. O Maicon. Isto. Andrei a bola para João Mário. João Mário vai fazer João Mário. Vai abrir. Vai na direita para Maxi. Para Ana Maxi. Para ter que a bola nos pés. Vai subir no terreno. Se ele quer mais. Quer mais golos. Não desiste. Maxi. Olha para Toto. Toto já está na profundidade da linha. Cuidado. Vai entrar aqui na zona de perigo. Toto salve o cruzamento. Oh. Era perigo. Gaitan. Chegou primeiro a defesa. Alimenta é má. Alimenta é má. Corta de João Mário. Mete para o Silimano. Silimano é para Danilo. Danilo. Abre e vai para o Gaitan. Eta para o Silimano. E como é que é possível? Silimano. Pé esquerdo não é o seu melhor. Era lindo, lindo, lindo. Acabar aqui com o quarto golo. Entrei a direita aluginado. O Corence. Bem. Operação de Sábio. Ai. Sábio vai encher o pé. Está motivadíssimo. Está motivadíssimo. Está motivadíssimo. Vamos lá. Bola. Busqueja. Piquet. Piquet para a Iniesta. Iniesta para o Sérgio Busquets. Já procura aqui Benzema. Ele joga sempre também o Nero. Se eu já lhe topou. Como é que ele faz a sua progressão. É sempre muito básica. E a pressão. Olha para o Silimano e perde. Busquets bem a pôr aqui. A Iniesta. Olha para o Klo. Vai pôr outra vez. Mas está cá Paulo Oliveira. Casilhas. Olha para o Maxi. Isso o Maxi que ia passar muito bem. O seu. Oi. Perde. Agora não consegue cortar. Mas está cá Maicon. Silimano. Olha para o Gaitan. Gaitan abri bem para Sálvio. Domina no peito. Mete no chão. Sálvio. Ui my God. Que cueca. Soura árbitro. Não há cartões. Soura árbitro. Como é que é possível? Não há cartões. Tentá a bater direto. Maicon. O Silis agora não foi tão bem. Eu treinei os livres naquela cena do... das arenas e não sei o que. Aquela cena de treino que há amigos. Mas... Pois nunca mais lá fui. E deixei de jogar FIFA durante uns tempos. Já não sei como é que é o certo. Aquela situação dos livros. Mas tenho que lá voltar. Perder um bocadinho. Porque vale a pena. Seja quando tem o mal lá dentro. Livro direto. É épico. Amigos. Grande vitória. Vamos ver. Como é que está a classificação. E tal e tal. É Eduardo Salve. O melhor em campo. Sem dúvida alguma. Salimani também muito bem cotado. Tal como Danilo Pereira. André André. Que também fazer um grande jogo. E o resto foi equilibradíssimo. Em termos gerais. A equipa jogou muito bem. Isto está a 7 mil. Já temos. Afinal isto era o último jogo. 7 mil coins. Então pera aí. Deixa eu ver o que é que aconteceu. Ainda consegui ganhar o título. Se já tinhas apurado. Estás a par da situação. Afinal eu estava a dizer que tinha 4 vitórias. Se calhar muitos de vocês já tinham. Silvio. Se estás a dizer as coisas mal. Se calhar já me corrigiram. Peço desculpa amigos. O Silvio afinal já tinha 5 vitórias. Um empate e duas derrotas. Falei por um. Disse que tinha 4 vitórias. E afinal tinha 5. Daí a promoção. Já está. Já tinha sido consumada. E agora. O título. Ainda foi possível. Mesmo começando com 2 derrotas. Um empate. Consegui 6 vitórias consecutivas. Amigos. Foi épico. 5ª divisão. Está feita. Vamos embora. Para a 4ª. Espero contar contigo amigos. No próximo episódio. Na 4ª divisão. Silvio. Com estes 9 mil moedas. Mais um joguito ou outro. Se calhar vou conseguir contratar mais um EF. Para a minha equipa. O Silvio assim vai crescendo aos poucos. Futuramente também gostava. Para trazer um draft. Sei que vocês também curtiam de ver. Aí pessoal também nos comentários. A pedi-lo. Um draftzinho online. Mas um draftzinho. Acho que custa. 15 mil moedas. Não sei amigos. Vocês querem que sejam junto para mais um EF. Ou que sejam junto para um draft. Ficou o vosso critério. Escrevam aí nos comentários amigos. Draft ou EF. Ok. Hashtag EF. Hashtag draft. Conto com o vosso feedback amigos. Já sabem. Deixem que o like são muito importante. Para a série de FIFA que vocês gostam. E apoiam. Obrigado pelo vosso excelente feedback amigos. Vê-nos por aí. Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima. E fui. Haha. Vê-nos por aí.